E condenado a sete anos de prisão em regime fechado por tentativa de homicídio duplamente qualificado, lutador de jiu-jitsu Leonardo de Oliveira Gonçalves conseguiu um habeas corpus do Superior Tribunal de Justiça e vai responder em liberdade até que o recurso seja julgado. Leonardo de Oliveira Gonçalves foi submetido a júri popular realizado no Fórum de Rio Preto no último dia 29 de novembro. Ele foi condenado a sete anos de prisão em regime fechado pelos crimes de tentativa de homicídio e agressão. Leonardo é acusado de bater violentamente na ex-mulher e num amigo dela. No dia do julgamento, o réu saiu algemado e foi levado direto para o Centro de Detenção Provisória, o CDP de Rio Preto. O crime foi em fevereiro de 2015. Câmeras de segurança flagraram as agressões. Pelas imagens é possível ver momentos em que o lutador sufoca a Nathalie e a segura contra a parede. Quando as agressões pareciam ter acabado, o lutador aparece de repente e acerta um chute no amigo da ex-mulher. A decisão liminar concedida em favor de Leonardo permanece inalterada até o julgamento de mérito do habeas corpus. Morales Vamos lá.